3, 2, 1 E os ninjas preguiçosos nada vão fazer Os vilões não sabem que é hora de curtir É só dançar e se esbaldar Os amigos vão brincar Fiji e Max vão te mostrar 3, 2, 1 Vamos sair do chão Pronto ou não, vamos correr sem fim É assim, menino, gato, lagartixo Vou logitar 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Menino Gato Ele é um líder sem igual Velocidade surreal Que pula, salta e corre atrás Ele é corajoso e pode mais Ele é fiel, não vai faltar Qualquer problema é só chamar Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro, podia salvar É hora de ser um herói Super velocidade de gato Ouvidos de gato Super pulo do gato Corre bem mais Salta bem mais Gato É um menino gato em ação Ouvi Ouvi bem mais Salta Salta bem mais Gato É hora de ser uma heroína Por seus poderes de menina Rescata amigos e nos fascina Lá no céu Pode ver muito além Olhos de coruja Vai pressão Depois perguntar É classe flash Não para nunca Noite vem Nenhum vilão vai se dar bem Dentro das armas de coruja 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 Heroína voando mais alto no ar Ela é genial Não há ninguém igual Super arma de coruja 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 Compete em mestres Vai sempre dar certo Só que agir Pra onde ir Ela vem Pra nos salvar Isso Coruja Coruja Lagartixo Lagartixo No desfaz é um camaleão É mais forte que um caminhão É super corajoso Basta acreditar Ele é um lagartixo Se é de dia o seu nome é Greg Mas salvar o dia é o que ele quer Ele gosta dos super armaleões Ele é um lagartixo Ele é pequeno mas o amor é farto E sabe usar sua bateria de lagarto Às vezes arma o maior barato Mas resolve tudo com super músculo de lagarto Se o bicho tá pegando Ele entra no comando Ele é um lagartixo Às vezes morre de vergonha Não desiste Sempre sonha Ele é um lagartixo É um lagartixo Ele é um lagartixo Somos PJ Masks Se tentarmos juntos Sempre juntos Se a primeira vez não funcionar Nós vamos tentar até alcançar Somos PJ Masks E trabalhamos juntos Se a montanha é de assustar Se o muro é alto e não dá pra escalar Se os inimigos só querem destruir Somos três Vamos conseguir Lagartixo tem uma força a mais Corujita no céu se faz Menino gato que vai liderar Somos PJ Masks Prontos pra salvar Se tentarmos juntos Sempre juntos Temos força, destreza, coragem, braveza Somos PJ Masks Para sempre juntos Três amigos Isso é muito perigoso Nunca vimos algo assim Sou um corujita Sou um lagartixo Os PJ Masks juntos vão até o fim Sou um menino gato Sempre contam um com o outro Não importa a situação Os amigos moram no coração Este time de heróis é tão incrível A amizade deixa o time super invencível Três amigos unidos No time imbatível Nossa arma mais secreta Três amigos unidos No time imbatível Nossa arma mais secreta De fogo sempre amigos Não há mais perigo Somos PJ Masks Heróis e amigos Três amigos unidos No time imbatível Nossa arma mais secreta É Natal O sol já está nascendo É feriado Mas tem algo aqui no ar A garota lunar Tem planos O Romeu Joga neve Pra brigar Os PJ Masks Já vão te defender Isso! Comemore É pra curtir O Natal Já chegou aqui O Natal Com PJ Masks Vai sempre ser demais Com o lugar O Natal O Natal É o Natal Que a gente acredita A garota lunar Vai ser legal É Natal Com o marido Bobeira DJ Black Bobeira A sua gagalhada É a resposta pra charada É a resposta pra charada Vale a pena se arrisgar E até tentar dançar Yeah Tchá 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 PJ e Nessos vão resolver Nosso lema Tente aprender Chubirá Chubirá Pabirá Bobeira Bobeira Chubirá Chubirá Pabirá É só boa Peira Bobeira Pendura a ponta-cabeça, pular em um pé só Chirir e ficar tonto, raiar, ninja nó Língua do pé, andar com a mão Mostra lindo e sorrir, só diversão A sua gagalhada é a resposta pra charada Assuma seu pior, porque às vezes é melhor Ah, 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 cante! Chupi do abap, doei, na-na-na-na, bobeira Bobeira! Chupi do abap, doei, na-na-na-na, bobeira O riso rola solto Um, dois, três, quatro, PJ Max, blando alto Cinco, seis, sete, oito, hoje o riso rola solto O menino gato se exercita, salta e corre sem parar Rápido demais, quem que corre atrás? Essa é sua forma de treinar Um, dois, três, quatro, PJ Max, blando alto Cinco, seis, sete, oito, hoje o riso rola solto Quando a corujita se exercita, voa alto e gosta de planar Suas asas são pura diversão Romeu vai ter que encarar Quando um lagartixo se exercita Equilibra um ônibus com a mão Levante ele aqui, leva até ali Faz uma dancinha sem ração Um, dois, três, quatro, PJ Max, blando alto Cinco, seis, sete, oito, hoje o riso rola solto PJ Masks vão se dar bem Menino gato tem a velocidade sem igual Lagartixo mostra sua força colossal Corujita enxerga mais que qualquer um aqui Um time assim, ninguém vai resistir Vamos fazer isso juntos Vocês estão todos juntos Todo o resto fica bem Se pensarem juntos PJ e Max vão se dar bem É hora de ser uma heroína Vocês estão todos juntos O vencedor será o bem Os amigos juntos PJ e Max vão se dar bem Vencedor será o bem Vencedor será o bem 3, 2, 1 Vamos sair do chão Pronto ou não Vamos correr sem fim É assim Menino gato lagartixo Corujita 3, 2, 1 Minino gato vai correr Lagartixo vai se esconder Corujita vai voar Vão se divertir E os ninjas preguiçosos Nada vão fazer Os vilões não sabem que É hora de curtir É só dançar e se esbaldar Os amigos vão brincar PJ e Max vão te mostrar 3, 2, 1 Vamos sair do chão Pronto ou não Vamos correr sem fim É assim Menino gato lagartixo Corujita 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Menino gato Ele é um líder sem igual Velocidade surreal Que pula, salta e corre atrás Ele é corajoso e pode mais Ele é fiel, não vai faltar Qualquer problema é só chamar Os PJ e Max já vão chegar Noite adentro podia salvar É hora de ser um herói Super velocidade de gato Ouvido de gato Super pulo do gato 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 Corre bem mais Salta Salta bem mais Gato É um menino gato em ação Ouve Ouve bem mais Salta Salta bem mais Gato Orujita É hora de ser uma heroína Por seus poderes de menina Rescata amigos e nos fascina Lá no céu Pode ver muito além Olhos de coruja Vai pressão Depois pergunta É classe flash Não para nunca Noite vem Nenhum vilão vai se dar bem Dentro das águas de coruja Corujita É a corujita Heroína voando mais alto no ar Ela é genial Não há ninguém igual Super asa de coruja Corujita Corujita Compete em mestres Vai sempre dar certo Só que agir Pra onde ir Ela vem Pra nos salvar Isso Corujita Lagartixo Lagartixo No disfarce é um camaleão É mais forte que um caminhão É super corajoso Basta acreditar Ele é o lagartixo Hey-oh Se é de Tiel Seu nome é Crack Mas salvar o Tiel É o que ele quer Ele gosta dos super camaleões Super camaleões Ele é o lagartixo Hey-oh Ele é pequeno Mas o amor é farto E sabe usar Su baterência de lagarto Às vezes Arma o maior barato Mas resolve tudo Com Super músculo de lagarto Se um bicho tá pegando Ele entra no comando Ele é o lagartixo Às vezes morre de vergonha Não desiste Sempre sonha Ele é o lagartixo É o lagartixo Ele é o lagartixo Somos PJ Masks Se tentarmos juntos Sempre juntos Se a primeira vez não funcionar Nós vamos tentar até alcançar Somos PJ Masks E trabalhamos juntos Se a montanha é de assustar Se o muro é alto E não dá pra escalar Se os inimigos só querem destruir Somos três Vamos conseguir Lagartixo tem uma força a mais Corujita no céu se faz Menino o gato vai liderar Somos PJ Masks Prontos pra salvar Se tentarmos juntos Sempre juntos Temos força, destreza, coragem, braveza Somos PJ Masks Para sempre juntos Três amigos Isso é muito perigoso Nunca vimos algo assim Sou Corujita Sou o lagartixo Masks PJ Masks Juntos vão até o fim Sou o menino gato Sempre contam um com o outro Não importa a situação Os amigos moram no coração Esse time de heróis é tão incrível A amizade deixa o time super invencível Três amigos unidos No time imbatível Nossa arma mais secreta Três amigos unidos No time imbatível Nossa arma mais secreta De fogo sempre amigos Não há mais perigo Somos PJ Masks Heróis de amigos Três amigos unidos No time imbatível Nossa arma mais secreta É Natal O sol já está nascendo É feriado Mas tem algo aqui no ar A garota lunar tem planos O Romeu joga neve pra brigar Os prédio e mestres já vão te defender Isso! Comemore É pra curtir O Natal Já chegou aqui O Natal Com prédio e mestres Vai sempre ser demais Com prédio e mestres Com prédio e mestres Com prédio e mestres Com prédio e mestres É o Natal que a gente acredita A garota lunar vai ser legal É Natal Comemore Bobeira DJ Blacks Bobeira A sua gagalhada É a resposta pra charada Vale a pena se arrisgar E até tentar dançar Yeah Tchá 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 DJ e mestres vão resolver Nosso lema Tente aprender Chubidua papi do ei Nada nada bobeira Bobeira Chubidua papi do ei É só bobeira Bobeira Vem dura a ponta cabeça Pular em um pé só Chine e fica tonto Raiá Ninja nó Língua do pé Anda com a mão Mostra a língua e sorri Só diversão A sua gagalhada É a resposta pra charada Assuma seu pior Porque às vezes é melhor Ah, ah, ah Cante Chubidua papi do ei Nada nada bobeira Bobeira Chubidua papi do ei É só bobeira O riso rola solto Um, dois, três, quatro PJ Maxx Blando alto Cinco, seis, sete, oito Hoje o riso rola solto O menino gato se exercita Salta e corre sem parar Rápido demais Quem que corre atrás Essa é sua forma de treinar Um, dois, três, quatro Pid Maxx Manda o alto Cinco, seis, sete, oito Hoje o riso rola solto Quando a corujita se exercita Voa alto e gosta de planar Suas asas são Pura diversão Romeu vai ter que encarar Quando um lagartixo se exercita Equilibra um ônibus com a mão Levante ele aqui Leva até ali Faz uma dancinha sem ração Um, dois, três, quatro Pid Maxx Manda o alto Cinco, seis, sete, oito Hoje o riso rola solto PJ Masks vão se dar bem Menino gato tem a velocidade sem igual Lagartixo mostra sua força colossal Corujita enxerga mais que qualquer um aqui Um time assim ninguém vai resistir Vamos fazer isso juntos Vocês estão todos juntos Todo o resto fica bem Se pensarem juntos Pid Maxx vão se dar bem É hora de ser uma heroína Vocês estão todos juntos O vencedor será o bem Os amigos juntos Pid Maxx vão se dar bem Vencer o bem 3, 2, 1 Vamos sair do chão Pinto ou não Vamos correr sem fim É assim Menino gato Lagartixo Corujita 3, 2, 1 Menino gato vai correr Lagartixo vai se esconder Corujita vai voar Vão se divertir E os ninjas preguiçosos Nada vão fazer Os vilões não sabem que É hora de curtir É só dançar E se esbaldar Os amigos vão brincar Pid Maxx vão te mostrar 3, 2, 1 Vamos sair do chão Pronto ou não Vamos correr sem fim É assim Menino gato Lagartixo Corujita 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Menino gato Ele é um líder sem igual Velocidade surreal Que pula, salta e corre atrás Ele é corajoso e pode mais Ele é fiel, não vai faltar Qualquer problema é só chamar Os PJMaskx já vão chegar Os PJMaskx já vão chegar Noite adentro, dia salva É! É hora de ser um herói Super velocidade de gato Super velocidade de gato Ouvidos de gato Super pulo do gato Corre bem mais Salta bem mais É o menino gato em ação Ouve bem mais Salta bem mais Corujita É hora de ser uma heroína Por seus poderes de menina Rescata amigos e nos fascina Lá no céu Pode ver muito além Olhos de coruja Vai pração depois perguntar A próxima flash não para nunca Noite vem Nenhum vilão vai se dar bem Dentro das almas de coruja Corujita Corujita Heroína voando mais alto no ar Ela é genial Não há ninguém igual Superada de coruja Corujita Corujita Compete em mestres Vai sempre dar certo Só que agir pra onde ir Ela vem pra nos salvar Isso Corujita Corujita Lagartixo Lagartixo No disfarce é um camaleão É mais forte que um caminhão É super corajoso, basta acreditar Ele é o lagartixo Se é de dia o seu nome é Greg Mas salvar o dia é o que ele quer Ele gosta dos super mamaleões Ele é o lagartixo Ele é pequeno mas o amor é farto E sabe usar sua bateria de lagarto Às vezes arma o maior barato Mas resolve tudo com super músculo de lagarto Se um bicho tá pegando ele entra no comando Ele é o lagartixo Às vezes morre de vergonha Não desiste, sempre sonha Ele é o lagartixo É o lagartixo É o lagartixo Ele é o lagartixo Somos PJ Masks Se tentarmos juntos Sempre juntos Se a primeira vez não funcionar Nós vamos tentar até alcançar Somos PJ Masks E trabalhamos juntos Se a montanha é de assustar Se o muro é alto e não dá pra escalar Se os inimigos só querem destruir Somos três Vamos conseguir Lagartixo tem uma força a mais Corujita no céu se faz Melino gato que vai liderar Somos PJ Masks Prontos pra salvar Se tentarmos juntos Sempre juntos Temos força, destreza, coragem, braveza Somos PJ Masks Para sempre juntos Três amigos Isso é muito perigoso Nunca vimos algo assim Sou Corujita Sou Lagartixo Mas os PJ Masks Juntos vão até o fim Sou um menino gato Sempre contam um com o outro Não importa a situação Os amigos moram no coração Esse time de heróis É tão incrível A amizade Deixa o time super invencível Três amigos unidos Um time imbatível Nossa arma mais secreta Três amigos unidos No time imbatível Nossa arma mais secreta De fogo sempre amigos Não há mais perigo Somos PJ Masks Heróis de amigos Três amigos unidos No time imbatível Nossa arma mais secreta É Natal É Natal É Natal que a gente acredita A garota lunar vai ser legal É Natal que a gente acredita Bobeira 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 A sua gargalhada é a resposta para a charada Vale a pena se arriscar e até tentar dançar Yeah Tchá 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 PJ e Nessos vão resolver Nosso lema tente aprender Chubidua papo e doei Chubidua papo e doei Caranada Bobeira Bobeira Chubidua papo e doei É só bobeira Bobeira Vem dura ponta cabeça Pular em um pé só Chine fica tonto Raiar ninja nó Língua do pé Andar com a mão Mostra a língua e sorrir Só diversão A sua gargalhada é a resposta para a charada Assuma seu pior Porque às vezes é melhor Ah, ah, ah Cante Chubidua papo e doei Na, 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 bobeira Bobeira Chubidua papo e doei É só bobeira O riso rola solto Um, dois, três, quatro PJ Max Blando alto Cinco, seis, sete, oito Hoje o riso rola solto O menino gato se exercita Salta e corre sem parar Rápido demais Quem que corre atrás Essa é sua forma de treinar Um, dois, três, quatro PJ Max Mando alto Cinco, seis, sete, oito Hoje o riso rola solto Quando a corujita se exercita Voa alto e gosta de planar Suas asas são Pura diversão Pura diversão Romeu vai ter que encarar Quando um lagartixo se exercita Equilibra um ônibus com a mão Levanta ele aqui Leva até ali Faz uma dancinha sem razão Um, dois, três, quatro PJ Max Mando alto Cinco, seis, sete, oito Hoje o riso rola solto PJ Masks vão se dar bem Menino gato tem a velocidade sem igual Lagartixo mostra sua força colossal Corujita enxerga mais que qualquer um aqui Um time assim Ninguém vai resistir Vamos fazer isso juntos Cês tão todos juntos Todo o resto fica bem Se pensarem juntos PJ e Max vão se dar bem É hora de ter uma heroína Cês tão todos juntos O vencedor será o bem Os amigos juntos PJ Masks vão se dar bem Vem ser o bem Vem ser o bem